Música Boa pessoal, sensercados, estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um vídeo de Dimensão X É verdade pessoal, estamos então aqui para mais um episódio de Dimensão X E como vocês podem ver, já estamos aqui no templo de Articuno Eu tive que procurar por um templo, porque eu pensava que o Montaldome tinha passado um templo Mas afinal não tinha E eu perguntei à Miss e ela disse-me umas coordenadas de onde é que havia neve Então eu vim para a neve e procurei Não custou muito, por acaso é o templo mais fácil de spawnar O de Articuno é o mais fácil de spawnar É só vir a umas, aqui, esta Ice Plains ou Ice Mountains ou etc Que ele spawna muito fácil, por acaso Não estamos assim, nem tão longe assim de casa Tipo, não estamos numa, num lugar tipo tão, meu Deus do céu, estão a ver? Mas bem pessoal, olhem só a quantidade de Pokébolas que eu trouxe Até Pokébola eu trouxe Não, não é mentira, eu não trouxe Pokébola Eu ganhei a de matar um boss aqui, mesmo neste lugar E eu tenho aqui Dusk Ball Tenho Friend Ball Tenho Great Ball Tenho Heavy Ball Tenho Level Ball Tenho Ultra Ball Tenho Safari Ball Tenho Repeat Ball Tenho Quick Ball Tenho Pokéball Tenho Net Ball Tenho Lure Ball Tenho Love Ball Tenho Fast Ball Tenho Premier Ball Tenho Luxury Ball Meu Deus do céu Isto tem que funcionar Espera, as minhas Ultra Balls Ah, estão aqui, Ultra Ball Caraças É que eu disse tanta vez Ball Que eu perdi-me Eu pensava que não tinha trazido Tenho, mais do que tudo Tenho Level Ball Heavy Ball Ultra Ball E Dusk Ball Muito provavelmente nós conseguimos Talvez capturá-la com Heavy Ball Já que o Articune é pesado Supostamente Ou então de noite com uma Dusk Ball Assim como já capturamos duas vezes o Mew Então pode ser que tenhamos sorte Mas como a nossa Orbe ainda não está cheia Faltam seis Pokémons por matar Vamos ter que os matar já, pessoal Ainda bem que nós temos aqui os Angus também Vamos lá Marip Ok, Psychic Matamos ok Cinco Vai Cinco Quatro Espera Três Dois Espera Opa Opa Uma Shiny Uma Marip Shiny Espera Eu tenho que capturá-la Eu tenho que capturá-la Eu vou capturá-la Com o Zangus Eu vou capturá-la com o Zangus Espera aí Falso Swipe Opa Exatamente Exatamente Bag Poké Balls Vamos já tirar-lhe aqui uma Ultra Ball Ultra Ball Ultra 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 Ball Ultra Ball Ultra Ball Não aparece Porquê? Porque eu tenho muitas Poké Balls Tu estás a brincar com a minha cara Né mano Fast Ball Premier Ball Luxury Ball Dusk Ball Friend Ball Great Ball Heavy Ball Level Ball Love Ball Lure Net Poké Quick Repeat e Safari Não aparecem as Ultra Balls Vamos atirar a Great Ball Então Vai Vamos capturá-la com uma Great Ball Então Vamos lá ver se conseguimos capturá-la com Great Ball E Capturá-mos com Great Ball Exatamente Perfeito mano Não precisamos de mais nada O problema agora é esse pessoal Nós temos que entrar em luta E ver se a nossa Poké Ball aparece Espera aí Bag Poké Balls A ver se agora aparece Safari Ball Não aparece a Ultra mano Como assim? Porquê que não aparece a Ultra? Bem Nós também provavelmente nem vamos utilizar a Ultra Né? Mas tudo bem Vamos lá então Vá False Swipe Nem ia Não era para utilizar False Swipe Não podemos gastar o False Swipe Se bem que eu tenho que fazer Poké Heal Eu vou fazer um Poké Heal pessoal Porque Meu Deus do céu Espera Tempo Ah mentira Que eu perdi o tempo Ah mentira Que eu perdi o tempo Ah mentira Tempo 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 de Articuno Olha lá Onde é meu Poké Ball aqui? Duskstone Ok Perdi o tempo Mano Onde é que é? Calma É para lá para o fundo Eu acho Espera aí Calma 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 Espera aí Espera aí Não, não, não Não pode ser 18 Vai Isso mesmo Ali Está ali Caraças É que estava muito pequeno Já me estava a passar aqui Já me estava a passar Falta um Pokémon Vamos botar esta Fluffy Ok Vamos lá Close Combat Exatamente E a nossa Horde Está cheia Temos uma Horde 3, 2, 1 E Articuno Temos um Articuno Aqui em luta Pessoal Spawnamos um Articuno Preparem-se Preparem-se Ok Pokémon Zangus Não morras Por favor Ui, 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 ui Falswipe Falswipe Ok Eu preciso de mandar muitos Falswipes Eu preciso de muitos Falswipes Eu preciso de muitos Falswipes Mais Mais Ok Não está em um ainda A vida Não, morreu Filha da mãe Eu não tenho Full Restore Eu só tenho Full Restore Espera aí Pokémon Não, não Bag Não Status Restore Full Restore Zangus Não dá Acabou Lixem Pokéballs Sei lá Vamos utilizar Uma Luxury Ball Vamos lá Está a ficar de noite Enquanto não conseguimos Nós temos de tentar Capturá-lo com Pokéballs normais Não deu Ui, ui, ui Se os meus pokémons Todos morrerem Estou lixado Espera aí Pokémon Não Bag Pokéballs Vamos lá Premier Ball Vai Vai Captura Captura Por favor Fica na Pokébola Fica na Pokébola Filha da mãe Não ficou Não ficou Bag Friend Ball Vai Friend Ball Por favor Fica na Pokébola Fica na Pokébola Por favor Não ficou Não deu A Premier Ball Até que nem foi má A Premier Ball Até que nem foi má Vai Coluxir e bola Outra vez Vai Fica na Pokébola Pessoal Vocês têm que deixar o seu like Que esta captura Vai ser muito complicada Pessoal Esta captura Vai ser muito complicada Pessoal Pokéballs Vamos atirar uma Level Ball A ver O que acontece Ok Captura Por favor Por favor Mais uma São quatro vezes Pessoal Precisamos que sejam quatro vezes Lure Ball Vai Lure Ball Eu não sei para que serve cada uma Eu só quero é que capture Eu só quero é que capture Ih Saiu Filha da mãe Mano Matou Opa Porra Tiranitar Vai Vega Pokéballs Heavy Ball Vai Uma Heavy Ball Captura Por favor What Sem o logo Lol Ha 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 Eu nem vou dizer nada Eu não vou dizer nada Pessoal A maior cagada Que eu já fiz Pessoal Por que que eu fui tão burro Mano Eu fui muito burro Tiranitar Spawn a Sandstorm Animal Burro Da merda Pessoal Matamos o Articone 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 Eu matei A gente era Porra Da hora Da hora Vou matar o Articone Ai Nossa Senhora Mano Se eu tivesse Ai Meu Deus Do céu Mano Tô com uma vontade De sucar o monitor Mano De reventar A espinha Ai Nossa Senhora Mano Por que que eu não experimentei usar o Articone Já estava ficando muito Mano Só Perdemos o Articone Perdemos o Articone Não é o fim Do mundo Tá Não é o fim do mundo Mano A primeira coisa Que eu me lembrei Ao matar o Articone Foi Foi o Montalvão A matar os Abdos Mano Também Por uma estupidez E não pessoal Não Eu não vou fazer Poké Spawn Nem Loco Eu vou fazer Poké Spawn Chega Eu já fiz A minha cota De Poké Spawn No servidor Que foi Spawnar o Mewtwo Não vou Spawnar Mais nenhum Pokémon Eu matei o Articone Matei o Articone O que que eu vou fazer Eu vou pegar mais uma Orbe Daquelas que eu tenho Porque eu tenho muitas Orbes E mais uma Water Gun Eu pego E faço Aquilo que eu tenho que fazer Que é encher a porra da Orbe Arranjar mais um Mais um lugar Onde tenha a porcaria De um De um centro De um coiso De um centro De um templo desses De Articone E voltar a enfrentar o Articone Eu vou fazer isso No próximo episódio Ou seja Eu vou estar hoje à noite A jogar que nem Um louco Para tentar encher Uma nova Orbe De Articone Tá Para aqueles que possam Não acreditar Que eu vou encher a Orbe Eu digo-vos Desde já Não dá para pegar Uma Orbe cheia Em Game Mode Energy Root Não sabia que ia ser isso Não dá para pegar Uma Orbe cheia De Game Mode Tá Não dá Nem Game Mode Nem Not Enough Fighters Não dá Eles bloquearam Eles fizeram questão De bloquear isso O Pixelmob fez questão De bloquear isso Para ninguém conseguir pegar Conseguem pegar a Orbe vazia Mas eu não preciso pegar A Orbe vazia Porque eu tenho os materiais Todos Para fazer a Orbe Então O que eu vou fazer É fazer uma Orbe nova Mano, eu vou me matar Não estou aqui a fazer nada Na verdade Eu vou tentar Atirar uma da sequela Neste Pipo Realmente saia daqui Corteurando algum Pokémon A mãe Pronto Capturei um Pipo Mano, estou bem da triste Marra Marra aqui Caralho Eu estou muito triste Eu vou fazer já outra Orbe Deixa-me pegar aqui Uma Water Stone E uma Orbe Na verdade Eu acho que tenho Aqui Está aqui Water Stone Agora esta Apertaria toda Era isto ou não Na verdade isto Eu tenho que levar Revives Da próxima vez Eu vou levar Revives Eu vou precisar Da Water Stone E vou precisar aqui Da Orbe Pronto Que recomeça a brincadeira Faltam só 375 Pokémons Que eu vou ter que matar A mão Mano, a sério Eu vou me atirar da banana Eu vou me jogar da janela A sério Pelo amor de Deus Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Deste episódio Espero que tenha Dado vontade de rir Assim como também me deu a mim Eu fiquei sem sensações Tipo eu não sabia o que pensar Eu fiquei a rir Fiquei triste Fiquei com vontade De socar De esmurrar tudo Pelo menos Pelo menos Sabemos que nós podemos Spawnar o Mewtwo Sempre e quando Encontremos um templo Ou seja Vou ter que procurar Por outro tempo Espero que vocês tenham gostado Do episódio Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o vosso like Favorita Se gostaram muito Comentem o que vocês acharam E é isso Não tem mais nada De deixar o like Favorita Comentem mais uma vez Então espero que vocês Tenham gostado Deixem o vosso like Para apoiar o vídeo E para me dar a motivação Porque está complicado Está complicado Ultimamente está correndo Tudo mal aqui Mas pronto É isto Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem Tchau